Alguém que não é daqui, levanta a mão pra te conhecer, você vai ter um papo, quem? Ah, tem um pessoal aqui, boa, vocês são de onde? Ou você é de onde? Que isso? Calma lá. É só uma pergunta, calma. Ah, do Rio? O carioca tem um sotaque marrento, né? Não, com todo respeito, qualquer coisa que o carioca fala, parece que ele é marrento, né? Quer ver, meu amigo, qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Rogério. Rogério, por gentileza. Rochelle? Você vê que o Rogério saiu tão carioca? Que eu achei que era Rogério. Rochelle. Pô, Rochelle? Caraca, diferente, prazer, Alorino. Fora Alorino. E Rochelle, tem mais alguém com o nome diferente aqui pra gente se libertar? Levanta a mão. Ou seja, o dia de libertação...